para o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Minuto Paraná, notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso Estado. O governo do Estado está lançando uma série de medidas para promover o avanço da economia paranaense. Entre elas está a oferta de 27 milhões de reais em crédito para microempresários dos setores mais atingidos pela pandemia e outros 32 milhões para micro e pequenos empreendedores. Para dar mais fôlego às empresas que optaram pelo simples, o parcelamento do ICMS será prorrogado. E mais 240 mil novas doses de vacinas chegaram ao Paraná na última semana e já foram distribuídas aos municípios. Lembre-se, a pandemia não acabou. Lave as mãos, mantenha o distanciamento e use máscara. Paraná, governo do Estado. Começa agora, Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Seis horas, cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove. Bom Dia, no ar o Bom Dia Cidade. Edição dessa quinta-feira, quatorze de abril de dois mil e vinte e um. Dia Internacional do Café, Dia da América e dia que marca o aniversário do clube de futebol mais conhecido no mundo, Santos Futebol Clube. Muito prazer, muito bom dia. Eu sou Cadu Freitas, ao lado de Anderson Santos e Alessandra Gonçalves. Estamos chegando pra te trazer as primeiras informações dessa manhã de quarta-feira. O que eu riso, Alessandra? Bom dia. Nada, parabéns a todos os Santistas. Quantos anos hoje? Cento e nove anos. Olha que legal, hein? O velhinho de cento e nove anos. O velhinho que continua em forma, dando muitas alegrias pras nós, jovens torcedores, na casa dos sessenta. Então, tá bom. Muitas alegrias, somos felizes. Não sabemos o que é disputar uma série B. Anderson, bom dia. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Você que nos acompanha pelo rádio, pelo Facebook da noventa e oito. Ótima manhã de quarta-feira. Sete horas pontualmente. Vamos aqui aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Sete horas. Programa vai estimular a reciclagem e dar apoio à agricultura familiar aqui na cidade. Segunda dose pra vacina de setenta e cinco a setenta e sete anos começa hoje. Já tem fila no Laguão desde a madrugada. Mortes por dengue no Paraná chegou a dezoito no período epidemiológico com mais três óbitos, segundo a Secretaria de Estado e Saúde. Sete horas, um minuto, Anderson e os seus destaques. Daqui a pouquinho a gente fala pra você que tá acompanhando o Bom Dia Cidade. Governo reduz toque de recolher e amplia horário de restaurantes e shoppings no Paraná. Daqui a pouco mais detalhes. Estiagem do sudoeste do Paraná pode afetar abastecimento lá daquela região. Lá em Curitiba, o Anderson Luiz vai destacar daqui a pouquinho que a prefeitura da cidade, a prefeitura de Curitiba, tá anunciando um auxílio alimentar aí de setenta reais para famílias carentes. Sete horas, um minuto, Alessandra e os seus destaques. Bom, daqui a pouquinho tem a nossa previsão do tempo para esta quarta-feira. É quarta-feira? É dia de Mega Sena e trinta e três milhões te espera. Também vamos trazer aqui pra você que psicólogos estão oferecendo atendimento online aqui no Paraná. E o mais legal é de graça. Daqui a pouquinho a gente passa todos os detalhes pra você. Sete horas, dois minutos, vamos tá trazendo as broncas da área policial. Teve um cidadão ontem que foi parar na delegacia porque não aceita que a filha de dezenove anos tá namorando e resolveu ameaçar a mãe que permitiu isso. É incrível, que mundo de a gente tá. Também tem a história do gambazinho. Cês vão ver, tem um vídeo, né? Tá no nosso site, inclusive. O pessoal da Costa Oeste ontem tava fazendo coleta de lixo quando um dos funcionários pegou uma sacola que tava no lixo e foi jogar pra dentro do caminhão. Acabou sendo mordido. E aí percebeu que era um animal que estava vivo amarrado dentro de uma sacola. E era um gambá. Gambá que foi surrado. Tentaram matar o gambá, mas não conseguiram. E aí o gambá foi levado pro canil, pro tratamento e será solto novamente no dia de hoje. Será colocado aí no seu habitat natural. Cê vai ver também essa história daqui a pouquinho aqui no nosso jornal. Então fica à vontade, participa. 99083315 é o nosso WhatsApp pra você interagir conosco. Fica à vontade também a nossa transmissão no Facebook. Você pode, inclusive, compartilhar a nossa transmissão e participar também através da nossa timeline, participando lá, mandando seu bom dia, fazendo a sua reivindicação. Tá certo? Fique à vontade. Sete horas, três minutos. Bom dia, cidade. Tá só começando. Bom dia, cidade. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val, Ideplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val, Ideplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Acorda, menina. Sorria, meu povo. Vamos lá. Eu, Ana Maria Braga, estou aqui pra trazer um recado da nossa família Oralcinha. Olá, eu sou a doutora Nayara da Oralcinha Pucarana e hoje eu tô aqui pra esclarecer uma dúvida. Se existe rejeição ao implante dentário. E a resposta é não. Ele é feito de titânio, um material que é aceito pelo nosso organismo. Então, com uma avaliação criteriosa, alguns exames de imagem, pode ter certeza que o seu implante não terá rejeição em hipótese nenhuma. Um grande abraço. Na Oralcinha, eu, Ana Maria, confio e indico. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopara, Pucarana e aproveite. Nova Hilux SR com até 10 mil de bônus. Toda linha em Ares 2021-2022 com taxa zero ou tabela FIP no seu usado. Nova SW4 Flex, sete lugares, quatro por dois com bônus de cinco mil. Toyopara, Pucarana, na Avenida Minas Gerais 608. Fone 3162-4400. No trânsito, dê sentido à vida. Vem aí o grande sucesso das paradas. Uma música que está dando o que falar. E pode fazer você ganhar cinco mil reais todas as semanas. Sucesso! Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de um milhão. É Cicred e é poupanção. Promoção Poupança Premiada Cicred. A sua economia pode virar um dinheirão. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Sete horas, cinco minutos. Você está construindo, está reformando. Quer dar um presente diferente para aquela pessoa especial? Ou você tem a sua empresa e quer personalizar aí o número da sua empresa? Nisse Mosaicos. Nove, noventa e nove, onze, setenta e cinquenta e um. Faça orçamento sem compromisso com a Nisse, está certo? A Nisse trabalha com mosaicos personalizados, mosaicos com imagens religiosas. De repente você quer aquela foto sua no mosaico? A Nisse faz. Quer a imagem do seu animalzinho de estimação? A Nisse faz. A sua empresa, você tem a sua empresa, o seu comércio, quer personalizar o número? Deixar com a logomarca? Fala com a Nisse. Nove, noventa e nove, 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 onze, setenta e cinquenta e um. Faça orçamento sem compromisso. Vai lá nas redes sociais e confira. Nisse Mosaicos Apucarana. Bom dia, cidade. Grandes ofertas. Farmácia Saúde. Leite Neslac Comfort de trinta e nove, quarenta e cinco por trinta e três e cinquenta e cinco. Baby Med Pomada quarenta e cinco gramas de dez e cinquenta por cinco e noventa e cinco. Cebion um grama sabor laranja com dez comprimidos quinze e cinquenta e oito. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótex das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O governo do estado está lançando uma série de medidas para promover o avanço da economia paranaense. Entre elas está a oferta de vinte e sete milhões de reais em crédito para micro empresários dos setores mais atingidos pela pandemia. E outros trinta e dois milhões para micro e pequenos empreendedores. Para dar mais fôlego às empresas que optaram pelo simples, o parcelamento do ICMS será prorrogado. E mais duzentas e quarenta mil novas doses de vacinas chegaram ao Paraná na última semana e já foram distribuídas aos municípios. Lembre-se, a pandemia não acabou. Lave as mãos, mantenha o distanciamento e use máscara. Paraná. Governo do estado. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo. Sete horas, oito minutos. Alessandra Gonçalves. Oi, bom dia. Vento, ventania. Me leve para onde... Ah, se a chuva. Quiser, né? É. Mais ou menos isso. Por aí que a gente está precisando de chuva. E a chuva ontem só ficou nos pinguinhos aí em alguns pontos. Mas claro que em alguns locais choveu, por exemplo, Arapongas ontem à tarde choveu. A Afonso Camargo, aquela região ali... Choveu também? Deu uma chuva de dez minutos. Hum, pancadão. Bem bom. Eu estava em Arapongas ontem à tarde, no final do dia, e lá caiu água. Muito bem. Eu volto aí cinco minutos, Jabuti, nada. Pouca coisa. Chuvisco lá. Ah, chuva só vai no Jabuti quando eu estou lá. Está de sacanagem comigo, São Pedro. Só pode ser marcação cerrada. Alessandra, vem chuva ou não por aí, Alessandra? Não, Cadu. Não vem chuva. Pelo menos aqui para o norte do Paraná, tá? Nesta quarta-feira, as condições ainda são de instabilidade sobre parte do Paraná. Assim, pancadas de chuva isoladas ocorrem principalmente entre o oeste e o sudoeste paranaense, a partir do período da tarde. E realmente, daqui a pouquinho, o Anderson vai trazer essa informação. O sudoeste do Paraná está precisando de muita chuva. Bom, entre as regiões, centro-sul, campo-sul, noroeste e norte do estado, as temperaturas continuam elevadas. E chuva, para hoje, não tem. Segundo o Cimepar, hoje a gente tem céu claro, com poucas nuvens, máxima de 29 graus e mínima de 14 graus. Segundo o Climatempo, dia de sol com algumas nuvens, não chove. Máxima de 29 graus e mínima de 14 graus. Então, aquela chuvinha que a gente tanto queria, praticamente não veio e já foi embora. Para amanhã, a gente tem muitas nuvens na nossa quinta-feira. Aí, na sexta-feira, sim, tem mais uma possibilidade de chuva. Chuva pouca, por enquanto, apenas 4 milímetros. Mas aí, a nossa possibilidade de chuva é para sexta e para sábado, tá? Mas hoje, céu claro, amanhã, muitas nuvens, não chove. Neste momento, em Apucarana, tirando esse vento que tá aí bastante, né? A gente tem, pelo menos aqui, 18 graus neste momento, em Apucarana. Muito bem. Eu tô olhando pra minha Google Assistência aqui e me deu medo, porque ela disse que sexta-feira vem tempestade. Ah, mas é porque quando ela vê chuva, ela já fala que é tempestade. Vai vir tempestade, ela tá falando que amanhã vai tá céu limpo, mas na sexta-feira vem tempestade. É a marca do seu celular. Ela é chinês, né? Pois é, por isso. Não vai saber, né? Não, a gente tem chuva, sim, mas é 3 milímetros. Por enquanto, a probabilidade de ocorrência de chuva na sexta-feira é metade, é 56%. Então, é aquela chuva que pode nem vir, realmente aquela chuva que é bem isolada mesmo, que nem aconteceu no dia de ontem, tá? Então, vamos ver se a previsão muda, porque a previsão é constante, né? Na parte da tarde pode virar aí o tempo, pode aparecer uma massa de ar frio novamente, enfim. Então, mas a nossa chuva é pouca, e sexta e sábado. Muito bem. Vamos lá pra Curitiba trazer informações, porque o Anderson Luiz também vai falar sobre o clima, sobre o tempo, sobre a questão da estiagem lá no sudoeste, que tá afetando o abastecimento daquela região. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Sete horas, onze minutos, trazendo informações pra gente da rede AERP de Notícias. Anderson Luiz, bom dia. Olá, Cadu. Bom dia, bom dia. Um grande abraço pra você, ao Anderson Santos, a Alessandra Gonçalves, aos ouvintes da 98FM. Vamos juntos com as informações da rede AERP de Notícias, desta quarta-feira, quatorze de abril. O toque de recolher foi reduzido e o horário de atendimento de restaurantes e shoppings ampliado no Paraná. O novo decreto do governo estadual, com medidas sobre a Covid-19, tem validade até o dia 30 de abril. Conforme o decreto, o toque de recolher, que começava às oito da noite, passa a ter início às onze horas da noite. O término da restrição continua sendo às cinco horas da manhã. No mesmo horário, continua em vigor a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. O horário de funcionamento de restaurantes, bares e lanchonetes foi estendido em três horas, permitindo atendimento ao público das dez horas da manhã às onze horas da noite, de segunda a sábado, com ocupação máxima de 50%. Aos domingos, poderão atender por entregas. Os shoppings, centers, estão autorizados a abrir ao público das onze horas da manhã às dez horas da noite, de segunda a sábado, com limitação de 50% de ocupação. Restaurantes nesses locais podem funcionar até às onze horas da noite. A queda no volume de chuvas no sudoeste paranaense pode afetar o abastecimento de água na região. Em algumas cidades, rios e poços apresentam redução de 25% a 60% na quantidade de água disponível para o abastecimento, segundo a Sanepar. A redução no volume de chuvas no sudoeste tem impactado o setor agrícola e também os rios e poços que abastecem as cidades da região. Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita, abastecidas por quatro poços, são os municípios em maior risco de rodízio no abastecimento no momento. O estado enfrenta uma das piores estiagens da história. Segundo a companhia, mais de três milhões de pessoas foram afetadas pela falta de água. E a Prefeitura de Curitiba anunciou um auxílio alimentar no valor mensal de R$ 70,00 para garantir refeições a 35 mil famílias em situação de extrema pobreza e risco social na capital. Conforme a Prefeitura, o valor será utilizado para adquirir alimentos nos armazéns da família. O crédito alimentar será oferecido às famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal por três meses, podendo ser estendido por mais 90 dias. Nesse período, a distribuição poderá chegar a 210 mil auxílios alimentares. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, as 39 unidades do armazém da família da cidade comercializam mais de 250 itens de alimentação, além de itens de higiene e limpeza, que são, em média, 30% mais baratos que no varejo. De Curitiba, Anderson Luiz com as informações da rede Herp de Notícias. Eu volto para 98FM com vocês. Cadu, Anderson, Alessandra, abraço. Abraço. Abraço, Anderson, de volta amanhã com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Na parte da tarde, as duas, ele volta com Anderson Santos dentro do Repórter 98. Agora vamos para o Vale do Ivaí, trazendo as informações para a gente, o Elton Jones. Bom dia, cidade. Notícias regionais. Sete horas, quinze minutos. Bom dia, Elton Jones. Alô, Cadu, bom dia para você e amigos que acompanham a programação da Rádio 98FM. Bom dia, cidade. Manhã de quarta-feira, de tempo aberto, viu, Cadu? Aqui pela região de Borrazópolis, na sede do jornal Repórter do Vale, de onde nós falamos nesse exato momento. Bom dia para o Anderson, para a Alessandra e toda a equipe de jornalismo, amigos que acompanham a programação nessa manhã. Entre os destaques da área policial no dia de hoje, aqui pelo Vale do Ivaí, Cadu. Olha, ontem, em Vaiporã, a polícia militar registrou um caso de lesão corporal e violência doméstica. Foi na rua São João do Ivaí. Na área da Sexta Companhia, ontem também teve ocorrência de furto qualificado, registrado na rua Alvorada. A polícia também registrou ocorrência de lesão corporal e violência doméstica, na avenida Souza Naves, na cidade de Vaiporã. Em Faixinal, Cadu, a PM registrou ontem infração de trânsito na rua Cândido Bastiani e uma ocorrência de ameaça na rua Manuel Bento Osório Teixeira. Já de Alegre teve casos de desobediência e resistência. Em São João do Ivaí, a polícia registrou ocorrência de infração de trânsito. Rio Branco do Ivaí teve ocorrência de ameaça. Em Morrazópolis, Desentendimento e Lidianópolis levaram objetos de uma residência na cidade de Lidianópolis, mais precisamente ali no distrito do Porto Bar, que essa ocorrência foi registrada também pela polícia militar nas últimas 24 horas. Pelo Vale do Ivaí também, olha ontem, mas não no Vale do Ivaí, mas no município que faz divisa, em Corumbataí do Sul, teve um morador que acabou morrendo afogado no lago ali da cidade, viu Cadu? A informação é que um jovem morreu vítima de afogamento, identificado como Josias Avelar, de 36 anos de idade. A informação de testemunhas que chegaram à PM é que o rapaz estava às margens do referido lago e havia feito a ingestão de bebida alcoólica, instantes antes em que decidiu atravessar a lagoa, mas infelizmente não obteve sucesso e morreu vítima de afogamento. A testemunha era um rapaz sendo esse amigo da vítima. O cidadão confirmou que estava ingerindo bebida alcoólica momento antes do ocorrido. Também que Josias nadou até o meio do lago, depois percebeu que ele afundou e retornou à superfície algumas vezes. Fato lamentável, trágico, registrado em um lago ali da cidade de Corumbataí do Sul e o fato agora está sendo devidamente investigado pela polícia civil. É algumas broncas, ocorrências registradas da nossa região. Manhã dessa quarta-feira, Wellington Jones para 98FM. Muito obrigado, Wellington Jones. De volta amanhã, trazendo pra gente as informações do Vale do Ivaí. Agora vamos trazer as broncas aqui de Apucarana. Bom dia, cidade. Notícias policiais. Sete horas, dezoito minutos, broncas atendidas pela equipe do décimo batalhão nas últimas horas. Fulto qualificado na Vila Feliz. Lá no Pirapó também tivemos um fulto qualificado. Fato não constatado na Vila Nova. Abandonaram um televisor grande. LCD, Samsung, trinta e duas polegadas. Estava sem pezinho e sem o suporte de parede. Estava abandonado na Avenida Aviação. Fulto qualificado lá na Orocaria. A vítima diz que estava no ponto de ônibus. Momento que um rapaz branco, alto, magro, usando roupas com faixas luminosas, passou correndo e falou, perdeu, perdeu. Puxou o celular de sua mão e saiu correndo na estrada que liga o bairro ao Dom Romeu. A vítima foi orientada. Lesão corporal, violência doméstica na Avenida Rio de Janeiro, no centro da cidade. Às nove e meia da manhã, a polícia estava fazendo patrulhamento quando foi abordado por uma pessoa na rua, informando que em um veículo Ford Fiesta, de cor prata, uma mulher estaria pedindo socorro. Então o pessoal do batalhão acabou fazendo o retorno e correu e viu realmente o Fiesta parado. E abordou ali as pessoas que estavam dentro do carro. A moça disse que estava dentro do carro, em frente ao lanche com o seu convivente, quando o amigo dela passou, ele pegou e falou assim, olha aí seu amigo Nóia. Aí ela pegou e deu um tapa na cara dele. Ele foi lá e deu outro, só que não acertou ela. Acertou a criança de três anos que estava no colo dela. E aí acabou machucando a criança. Só que o detalhe, ele pegou uma tesoura que estava no porta-luva do carro e resolveu ameaçar a moça de morte. E aí não teve jeito, a tesoura foi apreendida e ambos foram parar na delegacia. Lesão corporal, violência doméstica, na barra funda. Esse é o caso que chamou a atenção ontem, né? A senhora estava sendo agredida pelo neto. Diz que não aguenta mais ser agredida pelo neto. A polícia foi lá, mas não localizou, né? Bater na avó tem coragem, mas esperar os policiais não tem coragem, né? Bom, atendimento de acidente na Vila São José. Furtos simples lá na Vila Ivone. Roubo na estrada do Pinhalzinho. À uma e meia da tarde, a vítima estava saindo da sua propriedade com a sua motocicleta, uma XTZ de trilha cor preta sem placa. Segundo a vítima, que ela usa para trabalhos rurais, quando dois elementos trajando blusas de moletom e uma motocicleta CG 125 de cor preta se aproximaram e deram voz de roubo. Um deles portava um revólver calibre 32. Pegando a motocicleta e o celular Samsung modelo A10. Sendo que na sequência saíram no sentido Vila Reis, deixando no local do roubo a motocicleta Honda, a qual havia um chego. A motocicleta abandonada no local se trata de uma 125 que possui alerta de roubo. Diante dos fatos, a motocicleta recuperada foi caminhada para a delegacia aqui de Apucarana. Lesão corporal, violência doméstica lá no Parque Industrial Norte. Um homem de 32 anos acabou sendo preso às 12h30 da tarde. A vítima disse que frequentemente vem sofrendo agressões do seu convivente. E no dia de ontem, ele chegou na residência agressiva e embriagado, quebrou diversos objetos e ameaçou dizendo que iria matá-la. A vítima, com medo, acionou a polícia militar e quis representar contra o seu convivente. Lá na Vila Regina, na rua Adão Fabene, às 12h40 da tarde, um homem de 28 anos também acabou sendo preso por lesão corporal, violência doméstica. A vítima disse que está em processo de separação e seu ex não aceita. Aí, o fim do relacionamento. E ontem, ele resolveu ir na casa, pegar a chave de um veículo, que está aí por acordo de separação com a moça. E aí, ele, por motivos de ciúmes, acabou aí rompendo o acordo, entrou dentro da casa, pulou o muro no lateral, exigiu chave do veículo. Enfim, a moça se negou porque eles têm um acordo. E aí, ele foi pra cima da moça, agrediu a moça e disse que iria voltar pra fazer coisa pior. Não teve jeito. A vítima acionou a polícia militar e aí, o cidadão acabou sendo encaminhado até a delegacia. Furto simples no centro da cidade, na rua Gastão Vidigal. Uma mulher de 37 anos acabou sendo presa lá no Jardim Figueira. Contra ela, tem o mandado de prisão em aberto. Furto simples lá na Vila São Carlos. Lesão corporal, violência doméstica, lá na Vila Bruna. A moça aí disse que estava na casa do seu tio, porque ela tinha sido agredida pelo seu padrasto, que é usuário de drogas. E aí, ele já teria tentado agredi-la em outras vezes. Aí, ontem, a moça estava aí lá na casa do tio, quando o padrasto chegou lá e acabou indo pra cima dela, tentando agredi-la de novo. E aí, ela quis representar, só que tem um detalhe. Com ele, foi contratado também uma poção de droga. Aí, ele foi parar na delegacia, um homem de 59 anos. Agora, escuta essa daqui. Aconteceu lá no Jaçanã, às 10h30 da noite. Um homem de 32 anos foi preso por quê? A polícia militar foi acionada por uma mulher, por uma moça, né, que disse que seu pai estava em sua resistência, querendo matar sua mãe com a faca. Aí, a polícia foi até o local e lá, a mulher informou que seu marido ficou agressivo, pois não aceita que a sua filha mais velha está namorando. Aí, diante da discussão sobre o assunto, o marido pegou uma faca e disse que iria matá-la, matar a esposa, que aceita que a filha namora. E aí, não teve jeito. Ele ficou agressivo, houve desentendimento. E aí, a polícia militar acabou sendo acionada, o homem foi parar na delegacia. Tráfico de drogas na Vila Reis, dois homens foram presos, um de 19 e outro de 29 anos. Estelionato no Jardim Apucarana. Pararam pra abastecer lá um carro, né? Andar de carrão é fácil. Carro importado, não vamos passar a placa aqui, mas carrão importado, o cara passou no posto, abasteceu. Mas na hora de pagar, deu no pinote. O que que aconteceu? Polícia militar foi acionada. E a polícia militar conseguiu localizar o proprietário desse veículo, cidadão de 42 anos. Ele foi abordado e foi encaminhado aí até a delegacia, porque também, além aí, é... Cidadão de 42 anos, né? Além disso, ainda estava com embriaguez ao volante, constatou também. Furto qualificado no Pirapó. Pra fechar aqui, furto qualificado na Vila Feliz. Isso às três horas da manhã de hoje. São as broncas da área policial aqui por Apucarana. Bom dia, cidade. A notícia em primeiro lugar. Sete horas, vinte e quatro minutos. Já vamos abordar aqui o assunto vacina. Já tem muita gente perguntando sobre a vacina. E hoje, voltou a vacina? Sim, a partir de hoje, oito e meia da manhã, lá no Lagoão, sistema Drive-Thru. Hoje e amanhã, tá certo? Pras pessoas de setenta e cinco a setenta e sete anos de idade. Por que no Lagoão? Porque nas UBS estão sendo também aplicadas as vacinas contra H1N1, a vacina contra a gripe. Por isso, então, esse grupo, essas pessoas de setenta e cinco a setenta e sete anos, vão receber a dose da vacina no sistema Drive-Thru no Lagoão. Quem precisar ir a pé, tiver disponibilidade de ir a pé, também tem uma equipe que vai estar atendendo esse público que vai a pé. Inclusive, passei lá por volta das cinco e meia, cinco e trinta e cinco da manhã, passei pelo Lagoão e já tinha fila de carro lá. Os veinhos já estavam tudo na fila. Né, Alessandra Gonçalves? Os veinhos, meu pai. Os veinhos já estavam tudo na fila. Vacina tem o dia inteiro, gente. Bom dia pra você que tá aí na fila, tá nos ouvindo, tá nos acompanhando. O Anderson colocou aí na nossa transmissão a imagem de alguns dos veículos que já estavam na fila, né? Provavelmente, nessa hora, a fila já tá muito maior. Né, mas a gente pede calma, você que vai lá tomar vacina, tem vacina pra tomar o dia todo, o pessoal vai tá até às cinco da tarde, hoje e amanhã. Mas o prefeito Júnior da FEMAC ontem fez uma live no final do dia explicando o motivo dessa vacinação tá acontecendo hoje e amanhã, somente no Lagoão. Um grupo grande, são todos os senhores e senhoras de setenta e cinco, setenta e seis e setenta e sete anos completos nessa quarta e quinta-feira no drive-thru do Lagoão, das oito e meia da manhã às cinco da tarde. Pode ir de carro, claro, e pode ir de a pé também, tem o atendimento pra quem vai a pé. É a segunda dose da vacina. Então precisa levar um documento com identidade, né, com foto. Tem que levar o CPF ou o cartão do SUS e tem que levar também aquela carteirinha que o senhor e a senhora receberam na primeira dose. Na primeira dose, quando vacinou, vocês receberam uma carteirinha. Tem que levar essa carteirinha também, é muito importante. Pessoal de setenta e cinco, setenta e seis e setenta e sete anos, ali no drive-thru do Lagoão. Nós não vamos vacinar nos nossos postos de saúde, porque os postos estão fazendo a vacina contra a gripe de outros grupos de pessoas. Então pra não haver aglomeração, não haver problema de muita gente no mesmo lugar, nós vamos vacinar ali no Lagoão exclusivamente o pessoal de setenta e cinco, setenta e seis, setenta e sete anos contra o coronavírus. Das oito e meia da manhã até às cinco da tarde. Nossa equipe é uma equipe grande, eficiente, profissional. O tempo de espera não é muito grande. Claro que tem gente que gosta de chegar bem cedinho, tá? A gente respeita tudo isso. Mas a vacinação começa às oito e trinta e termina às cinco da tarde. Vacina Solidária, uma campanha que a Picarana aderiu. Nesses primeiros três dias, mais de duas toneladas e meia de alimentos, duas mil quinhentos e trinta quilos, se eu não me engano. Graças a Deus, o povo de Apicarana é um povo solidário, um povo maravilhoso, que entende a dor dos outros, do outro, né? E nós temos que ajudar, sobretudo aqueles que podem ter o risco de passar fome. Não, esse nós não vamos deixar o coronavírus fazer. Deixar alguém passar fome. Não. Então, se o senhor e a senhora puder levar um alimento não perecível, uma lata de óleo, um litro de leite, um arroz, um feijão, uma farinha, o que o senhor puder levar, a senhora puder levar, vai ser muito bem-vindo. Não é obrigatório. Não é obrigatório, tá? É uma atitude voluntária e solidária de cada um que pode ajudar. Muito bem, então tá aí o prefeito falando, a vacinação começa daqui a pouco, às oito e meia da manhã, e você também pode colaborar com a campanha Vacina Solidária. Tá certo? Então, das oito e meia da manhã às cinco da tarde, sistema drive-thru somente no Lagoão. Hoje e amanhã, pessoas de setenta e cinco, setenta e seis e setenta e sete anos. Aí ontem, o Eric Carvalho tava no ar aqui e chegou uma dúvida pro Eric, né? Eu até passei a resposta pro Eric no momento em que ele fez o questionamento. Perguntaram pra ele aqui o seguinte, é... Informação, a segunda dose da vacina está marcado no cartão dia quinze, mas posso ir no dia quatorze? Tá dentro da idade, tem setenta e seis anos. Sim, se tá marcando aí pro dia quinze, mas você quer ir hoje também tomar essa vacina, você também pode. Se tá aí no período de tomar a segunda dose, cê tem o direito também, cê também vai receber a segunda dose da vacina. Ontem à noite, o Emílio passou essa resposta pra gente, a gente já passou pro Eric aqui, enquanto ele apresentava o Boa Noite Cidade. Já que a gente falou da vacina, vamos trazer os números da vacinação aqui a Pucarana e também atualizar os números da Covid-19. Segundo o vacinômetro da prefeitura, neste momento, a primeira dose aqui em Pucarana já foi aplicada em dezessete mil oitocentas e seis pessoas. A segunda dose em cinco mil seiscentas e vinte e cinco pessoas aqui na Cidade Alta. E os números da Covid, a Autaquia Municipal atualizou ontem e confirmou mais quatro óbitos e trinta e sete novos casos. Os trinta e sete novos resultados que vieram do LACEN são de quinze homens com idades entre dezessete e cinquenta e três anos, vinte e duas mulheres com idades entre dez e setenta e seis anos. Ainda segundo o boletim da Autaquia, a Pucarana tem cento e doze suspeitas em investigação. O número de recuperados se mantém oito mil duzentos e noventa e cinco. Trinta e nove pessoas estão internadas, oito na UTI, trinta e um leitos de enfermaria. São quatrocentos e vinte e dois casos ativos da doença. E por Arapongas, Alessandra, como é que estão os números da Covid-19? Antes de trazer os números da Covid, Cadu, só quero dizer que a vacinação em Arapongas hoje acontece a primeira dose para os idosos de sessenta e cinco anos ou mais, a segunda dose para os idosos de setenta e seis anos ou mais, também primeira dose para trabalhadores da saúde de trinta e cinco anos ou mais e a segunda dose para trabalhadores da saúde, tá bom? E tudo isso acontece na Estação Cultural Milene, que é a Feira da Lua e o Ginásio de Esportes Matheus Romera. A partir das nove horas da manhã até às cinco horas da tarde, sem intervalo. Agora os números da Covid. Bom, no dia de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde informou o registro de setenta e dois novos casos, oitenta e cinco curados e mais quatro óbitos. Neste momento, o município totaliza treze mil novecentos e setenta e três casos, dos quais noventa e cinco vírgula seis por cento já estão curados. Duzentos e oitenta e dois ainda estão com a doença. Infelizmente, o número de óbitos subiu para trezentos e vinte e nove. Dos casos confirmados, quarenta são do sexo feminino com idades entre oito e sessenta anos e trinta e dois pacientes do sexo masculino com idades entre nove e oitenta e dois anos, tá bom? Referente aos leitos hospitalares, o SUS em Arapongas, o hospital informou que a ocupação é de noventa por cento dos sessenta leitos de UTI e setenta e sete por cento dos leitos de enfermaria. Sete horas, trinta e dois minutos e no nosso estado, Anderson. Números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Números divulgados ontem e que você tem acesso acessando saúde ponto BR ponto GOV ponto BR. A César divulgou ontem seis mil quinhentos e setenta e quatro casos da doença e trezentas e sessenta e nove mortes. Referentes aí aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas vinte e quatro horas. No total, Paraná agora soma oitocentos e oitenta e cinco mil duzentos e um casos. Temos também o número de recuperados, seiscentos e vinte e oito mil trezentos e oitenta e um. Infelizmente, dezenove mil quatorze e dez pessoas morreram vítimas dessa doença aqui no estado do Paraná. Taxa de ocupação de leitos e UTI aqui no Paraná. UTI adulto, taxa de ocupação está em noventa e quatro por cento. Enfermaria adulto, setenta e um por cento. UTI pediátrica, taxa de ocupação de quarenta e um por cento. Enfermaria pediátrica, taxa de ocupação de quarenta e um por cento. O governo do Paraná também já mandou aqui pra gente o número de paranaenses vacinados. Um milhão trezentas e vinte e oito mil quinhentas e onze pessoas já receberam a primeira dose aqui no estado. E trezentas e cinquenta e quatro mil quatrocentas e trinta e uma pessoas já receberam a segunda dose aqui no estado do Paraná. Você pode ter os números do seu município, você pode conferir os números do seu município acessando o site saúde ponto PR ponto GOV ponto BR. Sete horas trinta e três minutos. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia cidade. Sete horas trinta e três minutos. Bem, o Anderson Luiz trouxe as informações, questão do novo decreto, né? A horário aí foi flexibilizado, né? Decreto é até o dia trinta de abril, toque de recolher agora é das onze da noite às cinco da manhã. Restaurantes, lanchonetes poderão atender o público até às onze da noite, shopping até às dez da noite. Aí muita gente já tá perguntando. Então o comércio volta a atender até às seis da tarde? Sim, o comércio volta a atender até às seis da tarde. E aí da Assunção vai falar pra gente sobre esse assunto. Comércio de Apucarana voltando a atender até às seis da tarde. Bom dia, Ida. Bom dia, amigos da noventa e oito. Hoje o comércio de Apucarana estará voltando ao seu horário normal. Tivemos ontem o novo decreto do Governo do Estado. Então o comércio de Apucarana estará das nove às dezoito horas. Os sábados, como era antes, os dois primeiros sábados das nove às dezoito e os demais das nove às três. Como o próximo sábado, o terceiro sábado, o nosso horário vai ser das nove às treze horas. Então, aos poucos, conseguimos aí voltar à normalidade. Sempre pedindo, continuamos com todos os cuidados, com todas as prevenções. Não só no comércio, mas em todos os lugares, em nossas casas, em todos os lugares. Porque a prevenção é o melhor remédio. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia, Ida. Então tá aí, devido ao novo decreto, comércio atendendo normalmente das nove da manhã às seis da tarde. Lembrando, shopping centro-norte até às dez da noite também. O atendimento vai estar acontecendo no shopping centro-norte das dez da manhã às dez da noite. Primeiro e segundo sábados do mês, o comércio vai atender das nove às seis. Como o próximo sábado vai ser o terceiro, então das nove à uma. Voltando ao normal, o horário do comércio, aos poucos aí, o decreto do governo do Estado, dando mais flexibilidade a diversos setores. Isso é muito importante porque a economia não pode parar. A economia tem que gerar e os empregos têm que serem mantidos nesse momento tão difícil. Antes de ir para as próximas informações aqui, deixa eu falar para você da poupança premiada Cicrede, que tá dando o que falar, hein? São dois milhões e meio de reais em prêmios, que são divididos em mais de duzentos sorteios. Para participar, basta você poupar junto com o Cicrede e começar a torcer. A cada cem reais depositados na poupança, você ganha o número da sorte. E depositando na poupança programada, você ganha números da sorte em dobro. Basta fazer um depósito a partir de cem reais e você já está automaticamente concorrendo a prêmios semanais de cinco mil reais, meio milhão de reais no sorteio especial no mês da poupança em outubro e ao grande sorteio final de um milhão de reais em dezembro. E aí, já pensou a diferença que esses prêmios podem fazer na sua vida? Enquanto você tosse, seu dinheiro rende e você aumenta a sua reserva financeira. Leve a sua poupança para sete horas e trinta e sete minutos. Vamos aqui ao nosso giro de notícias. Mas antes, só responder o nosso ouvinte que bom dia em relação ao novo Código de Trânsito Brasileiro. Começou a valer dia doze e tem o Carteira D, vence dia vinte e um dos seis. Em relação ao teste toxicológico, vou ter que fazer agora ou posso esperar para fazer junto com a renovação da minha CNH? Você tem que fazer junto com a renovação da sua CNH, né? Para poder valer por mais dez anos aí a sua CNH. Quem foi que fez essa pergunta para a gente aqui? O Mauri. Valeu, Mauri? Você já aproveita, faz, que daí vai estar valendo para os próximos dez anos. Sete horas e trinta e sete minutos, Alessandra. Vamos começar leve o nosso giro de notícias, né? Hoje é quarta-feira e é dia do quê? Dia de você fazer aquela aposta, né? E ver se a sua sorte aí tá boa. Hoje é dia de mega cena, gente. Então, nesta quarta-feira, o prêmio está acumulado em trinta e três milhões de reais. Você pode fazer aí até às dezenove horas, até às sete horas da noite a sua aposta, tanto nas casas lotéricas credenciadas pela caixa ou também no aplicativo, tá bom? Pela internet. Aposta mínima com seis dezenas custa quatro e cinquenta. E aí amanhã a gente conta se realmente alguém faturou, se acumulou e quem levou aqui na quadra que também sai um dinheiro bem legal, tá? Boa sorte pra você. Sete horas trinta e oito minutos, Anderson. Falamos de vacinação, né? Segunda dose aqui em Apucarana. Hoje o Ministério da Saúde divulgou ontem a lista dos estados com pessoas que não tomaram a segunda dose, que estão em atraso aí para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-dezenove. Ontem o Marcelo Queiroga, né? O ministro da saúde disse que um milhão e meio de brasileiros estão nessa situação e alertou que essas pessoas precisam buscar os postos de vacinação. O estado com mais pessoas em atraso é São Paulo, aí depois vem seguido por Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Aqui no Paraná, setenta e uma mil oitocentas e cinquenta e sete pessoas não foram tomar a segunda dose. Segundo o ministro, mesmo quem perdeu o prazo previsto aí no cronograma de vacinação, deve procurar uma unidade de saúde para regularizar essa situação. Ainda se falando nesse assunto coronavírus, um projeto de psicólogos voluntários oferece atendimento gratuito online para a população em geral e profissionais de saúde aqui no Paraná. As consultas são feitas por meio do aplicativo Saúde Online PR. Para utilizar o serviço, o usuário deve fazer um cadastro na plataforma. Você vai escolher a opção acolhimento psicólogo, acompanhamento psicológico e selecionar o horário aí da consulta. O paciente receberá uma notificação quando o profissional estiver disponível para iniciar a chamada. As consultas são feitas com sigilo absoluto, respeitando aí a ética da profissão. Saúde Online PR é o nome do aplicativo. Psicólogos oferecem atendimento online e de graça aqui no estado do Paraná. Sete horas, quarenta minutos, ainda se falando de pandemia, desde o início, sessenta e seis por cento das prefeituras do Paraná publicaram editais para compra de produtos ou serviços relacionados a covid-dezenove com indícios de irregularidades, de acordo com o Ministério Público Paranaense. Segundo o órgão, foram verificados setecentos e dois processos de licitação com suspeita de superfaturamento ou terceiraização indevida de serviços públicos em contratações feitas por duzentas e sessenta e três das trezentas e noventa e nove cidades do estado. Até o início de abril, as suspeitas resultaram na instauração de vinte e sete inquéritos civis, duzentas e uma notícias de fato que há procedimento extrajudicial e sete procedimentos administrativos, segundo o Ministério Público do Paraná. No total, os municípios paranaenses gastaram seiscentos e dez milhões e seiscentos mil reais em compras na pandemia. Os casos com suspeita somam setenta e cinco milhões e cem mil reais. Os dados das licitações acompanhadas pelos promotores constam no painel covid-dezenove do Ministério Público Paranaense. O sistema permite que as promotorias e a população consultem quanto cada município recebeu de recursos estaduais e federais, quantas licitações foram feitas com o que gastou, entre outras informações. Conforme o painel que reúne dados dos fundos estadual e federal de saúde, os municípios paranaenses receberam um bilhão duzentos mil, um bilhão duzentos milhões de reais em apótes federais e vinte e dois milhões e oitocentos mil reais em recursos estaduais. Sete horas, quarenta e um minutos. Bom, vamos lá, né? É um vai e volta de informação em questão do imposto de renda. Mas, no dia de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação até o dia trinta e um de julho de dois mil e vinte e um do prazo para entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física ano base dois mil e vinte. A proposta agora segue para a sanção presidencial. Pelo texto aprovado, caso tenha saldo do imposto a pagar no fim da declaração, o valor devido pelo contribuinte poderá ser parcelado em até seis meses. Pelo menos isso é uma coisa muito boa, né? No entanto, o último mês do vencimento de parcelas de imposto a pagar eventualmente apurado está limitado a dezembro deste ano. O projeto não altera o cronograma de restituição do IR. O contribuinte continuará a receber o reembolso em cinco lotes mensais, que começa mês que vem, trinta e um de maio, e vai até trinta de setembro. E segundo a Receita Federal, quanto antes enviar a declaração, mais cedo o contribuinte receberá a restituição. No primeiro lote, no fim de maio, terão prioridade os brasileiros com mais de sessenta anos de idade, sobretudo os que têm mais de oitenta anos, as pessoas com deficiência física ou doença grave, e os contribuintes que têm o magistério como fonte principal de renda. Os demais lotes serão pagos em trinta de junho, trinta de julho, trinta e um de agosto e trinta de setembro. Receberá primeiro quem tiver enviado a declaração antes, como a gente já disse, tá? Ontem também, a Receita comunicou o adiamento por mais um mês na entrega do IR. A decisão já prorrogou, mas isso foi a própria Receita, que prorrogou o prazo até trinta e um de maio. Mas agora, a Câmara dos Deputados prorrogou esse prazo até trinta e um de julho. Só falta mesmo a proposta, só falta mesmo agora a sanção presidencial. Sete horas, quarenta e três minutos, Anderson. Tem muita gente chegando agora no Bom Dia Cidade, audiência rotativa do rádio. Um ótimo dia pra você, excelente quarta-feira. A gente fala também da dengue, o número de mortes por dengue no Paraná aumentou para dezoito. Com três novos óbitos confirmados ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. O número de casos de dengue no Estado do Paraná chegou a oito mil seiscentos e vinte. Na comparação com o boletim da semana anterior, foram inseridos aí oitocentos e setenta e três novos pacientes diagnosticados com a doença. O período considera aí o ano epidemiológico que começou em agosto do ano passado e vai até julho deste ano. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os três óbitos confirmados no boletim dessa semana foram registrados em meses anteriores, sendo todos de cidades aqui da região norte. Um homem de setenta anos que não tinha comorbidades morreu em janeiro, lá na cidade de Alvorada do Sul. Um jovem de dezoito anos que também não tinha comorbidades morreu em fevereiro na cidade de Cambé. E a terceira morte inserida no boletim de ontem ocorreu em março em Londrina, uma mulher de cinquenta e dois anos que tinha hipertensão arterial. Outras quinze mortes por dengue no Estado já haviam sido confirmadas em boletins anteriores. Cinco em Londrina, três em Foz do Iguaçu, Paraná e Cambé duas mortes cada, Apucarana, Paraíso do Norte, Santo Antônio do Caiuá, Maringá, Açaí e Alvorada, uma morte cada. Sete horas quarenta e cinco minutos. Bom dia, cidade. Um jornal moderno. E bem informado. Sete horas quarenta e cinco minutos. Já já a gente vai falar aqui do gambá que foi colocado vivo dentro de uma sacola. E aí o pessoal da Costa Oeste estava fazendo recolhimento de lixo. Um dos garis acabou sendo mordido por esse gambá. Antes, a gente vai trazer a informação de um projeto muito legal proposto aí do vereador. Rodrigo Lievre, o Recife, que é o... foi nominado Feira Verde, que é o projeto que quer evitar que materiais recicláveis sejam colocados com lixo doméstico e enterrados. Com isso, pode aumentar a vida útil do aterro sanitário, garantindo mais renda também aos trabalhadores da COCAP, aos pequenos produtores rurais e mais alimentos saudáveis na mesa das famílias, principalmente as carentes. O Rodrigo Lievre, que é o autor do projeto, fala sobre o Feira Verde. A gente está iniciando o mandato e a gente vai estudando boas ideias, vai pesquisando coisas interessantes para trazer aqui para a prefeitura. E dentre esses estudos, dentre essas pesquisas, eu me formei na cidade de Ponta Grossa. E a gente trouxe uma ideia que já dá certo lá no município, a gente trouxe aqui para Apucarama. É uma ideia simples, que tem o objetivo de trocar material reciclado por alimento. Essa ideia simples, a gente tem um alcance socioeconômico e ambiental. A gente ajuda o meio ambiente, a gente cria o hábito da alimentação saudável na população, principalmente a população mais carente. A gente ajuda a agricultura familiar, onde o produtor rural vai vender esses alimentos para a prefeitura. A gente gera renda, atingindo os cooperados da COCAP, que vão participar também desse processo. E contribui para a saúde pública, melhorando a qualidade do nosso aterro municipal. Então é um projeto de alto alcance, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que a população vai abraçar. E com o passar do tempo, as famílias vão se envolver nisso, para juntar esse material reciclado e esperar o caminhão da prefeitura para fazer a troca pelo alimento. Então sim, é um projeto muito amplo, simples, mas que envolve toda a cadeia produtiva da prefeitura. E por isso a gente agradece ao prefeito Júnior pela sensibilidade de aceitar a nossa ideia, aceitar o nosso projeto. Um projeto que vai ser idealizado para ser já executado já em junho. E eu tenho certeza que vai ser muito bem aceito pela população e a Pucarana só tem a ganhar. 7 horas e 47 minutos, o prefeito Júnior da FEMAC também comentou e destacou a iniciativa do Recife. Uma iniciativa do vereador Rodrigo Lievori Recife, que observou um projeto que acontece já em outra cidade, o projeto Feira Verde. E é uma ideia aqui simples, que é a troca de recicláveis que tem dentro de casa, garrafa PET, plásticos, papéis, por produtos da agricultura familiar, hortifruti. Então, estamos fazendo esse estudo junto da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Mulher e Família, para que a gente possa colocar esse projeto em prática. Colocamos aí uma data para estarmos com o projeto todo elaborado e para funcionar de 15 de junho. E tenho certeza que nós vamos conseguir, com esse time que nós temos, junto com a Câmara de Vereadores, com o vereador Recife, tenho certeza que nós vamos conseguir colocar em prática esse trabalho, que é um trabalho que vai trazer educação ambiental para as pessoas, para as famílias. Vai trazer um ganho de comida, comida para as famílias. Vai ajudar a mandar menos material reciclável para o nosso aterro sanitário. E vai ajudar também os produtores rurais, que produzem verduras, produzem legumes, produzem frutas, né? Além de ajudar a COCAP, porque todo esse material reciclável que vai ser arrecadado, vai para a COCAP, vai gerar renda também para os cooperados da COCAP. Então, um projeto inteligente, um projeto importante, projeto que vai nessa linha da sustentabilidade ambiental, da segurança alimentar. Tenho certeza um projeto que vai dar certo aqui na cidade de Apucará. O município compra os produtos da agricultura familiar, né? Nós já fazemos isso em vários, por exemplo, no programa Terra Forte, compra da agricultura familiar, né? Vão ser um caminhão, um veículo com os produtos, sort-frute, um outro caminhão para recolher os recicláveis. As pessoas vão levar até o local e a gente vai recolher. Então, uma ideia interessante que eu tenho certeza que vai dar certo, Apucará. Sete horas e cinquenta minutos, projeto bem legal, parabéns aí ao Recife pela iniciativa, né? E agora, sendo também a discutida e aprovada aí pelo executivo. A gente ficou de mostrar aqui o vídeo de um gambazinho que foi encontrado vivo ontem em um saco plástico, amarrado em um saco plástico. O Rogério, da Costa Oeste, ontem, me passou, né? Você que nos acompanha nas redes sociais vai ver aí o momento em que foi feito esse vídeo. Por quê? O pessoal da Costa Oeste estava lá na rua Isaura de Oliveira, que é fundos do Jardim Aeroporto, ali próximo à Lagoa Seca, região do Jardim Colonial. E aí um dos garis estava com a luva, claro, ele foi pegar essa sacola para colocar dentro do caminhão de lixo. De repente, ele levou uma mordida. E aí se depararam com isso daí que você está vendo dentro da sacola, um gambá. Segundo o Rogério, provavelmente a pessoa achou que tinha matado o gambá, porque o gambá estava todo surrado, né? E tinha muitos machucados. O gambá foi levado até o canil, onde ele passou ali por um atendimento e será solto, aí será colocado de volta à natureza no dia de hoje. E o pessoal do canil e também da Costa Oeste pede, se tiver algum animal morto, para não fazer isso, colocar em lixeira. Tem uma equipe da Costa Oeste que recolhe animais de médio e pequeno porte, tá certo? O grande porte, aí eles não fazem o recolhimento. Então se você tiver esse animal que faleceu aí, perdeu o animal de estimação, até mesmo uma situação dessa, ah, peguei o gambá, matei o gambá, não é para colocar no lixo. Você tem que ligar para a Costa Oeste, que daí ele tem uma equipe que vai lá buscar. Anota o telefone da Costa Oeste para recolhimento de animal aí. 3422-1188, 3422-1188 e também tem o celular 9930-0245. 9930-0245, né? A gente não pode culpar a pessoa que colocou, não vamos dizer que a pessoa sabia que o gambá estava vivo. Às vezes a pessoa acabou achando que tinha matado o gambá e colocou ali. Mas para isso, para esse tipo de recolhimento de animais mortos, a Costa Oeste tem essa equipe que faz o recolhimento. Basta você ligar 3422-1188 ou 9930-0245, tá certo? Então a gente pede que faça essas ligações para recolhimento de animais. E tomara que a pessoa, né, estava com a certeza de que esse animal estava morto, né? Porque se fez isso sabendo que o animal estava vivo, é lamentável. A gente espera que não seja esse o caso, tá certo? Muito bem. 7 horas e 52 minutos e o pessoal do Canil hoje colocando então esse gambazinho de volta à natureza. 7h52. Vamos para a cotação de mercado, locutor? Mas você tem que colocar a abertura aqui da cotação de mercado. Você coloca a sua trilha, aí não fica legal. Vamos colocar aqui, ó, a abertura da cotação de mercado. Cotação do mercado econômico. Oferecimento, empório, estampo e tecidos e malhas. Agora sim, 7,53 dólar teve queda de 0,08% e começa o dia cotado a 5,71. Euro teve alta de 0,26% e começa o dia cotado a 6,83. Bovespa teve alta de 0,41% e começa o dia com 119.297 pontos. Bitcoins tiveram alta de 1,89% e começam o dia cotados a 372.806 reais. Cotação de mercado tem o oferecimento da Emporestamp. Atenção, bonezeiros. Investe em mim. E também você, fabricante de camisetas. Aposta tudo em mim. Neste mês de abril, tem promoção exclusiva na Emporio Estamp. Preços imperdíveis no para bonés, microfibra e viés de algodão. Mas corra, essa promoção é válida somente neste mês de abril ou enquanto durar o estoque. Emporio Estamp. Venda para o atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Balte 31. A notícia que você precisa. E quer saber. Bom dia, cidade. Sete horas e cinquenta e quatro minutos. Antes da gente ir para o esporte, deixa eu encaminhar aqui o Fernando Garcia, nosso grande amigo Fernando Garcia. Ele já nos respondeu a questão do exame toxicológico que o nosso ouvinte perguntou aqui. O Mauri perguntou. O Fernando Garcia já responde para a gente sobre essa questão do exame toxicológico. Tá bom, Mauri? Vamos ouvir aí o Fernando. Oi, Cadu. Bom dia. Bem, a lei é clara, né? Se a habilitação estiver vencida no caso, se vai vencer no mês 6 no caso desse cidadão, por exemplo, o exame toxicológico dele está vencido hoje, renove o exame toxicológico. Sabe por quê? Porque no mês 6 já está passando dos trinta dias que foram dados agora de prazo a partir do dia 12 e automaticamente ele vai estar com o exame vencido. Provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza ele vai ter aí uma autuação e a suspensão da habilitação também, tá? Então, nesse caso, revenceu, passou para acessar os seus dois anos e meio, renova-se o exame ou seja, o exame toxicológico, tá ok? Vale ressaltar mais uma vez, Cadu, que o exame toxicológico, conforme a nova lei, ele tem que ser renovado a cada dois anos e meio, independente da data do vencimento da habilitação, tá? Tá certo. Então, tá aí, Fernando Garcia, muito obrigado por nos responder de pronta aqui, o Mauri tava na dúvida, né, Mauri? Então, já respondemos pra você, tá certo? Muito obrigado. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Patrocínio Expresso Paloma Excursões e Empório Estamp. Sete horas, cinquenta e cinco minutos, vamos falar de esportes aqui no Bom Dia Cidade. A bola tá com você, Anderson Santos. Por que que você veio de camisa hoje? Eu vim de terno, porque hoje é aniversário. A gente sabe que não é bem terno, mas... É aniversário. O Santos é o novo campeão. Você sabe que no dia catorze de abril de mil novecentos e doze, inventaram de colocar um naviozinho no mar aí, o tal de Titanic, e aí falaram, ó, só vai poder ter um gigante nesse oceano, nasceu o Santos, infelizmente o Titanic afundou. Boa, Carlos Alberto de Nóbrega, já vai ouvir, você vai te contratar pra pra ser nossa, que essa foi boa. É, fazer o quê? Só pode ter um gigante aí no mar, e esse gigante se chama Santos Futebol Clube, cento e nove anos, na primeira divisão, não sabe o que é cair, não sabe o que é jogar uma série B. Flamengo também não. É, há controvérsias. E é gigante. São Paulo também não. Há controvérsias também. Não, não há não. São Paulo, em mil novecentos e oitenta e nove, devido aí a mudança de regulamento, deixou de ser rebaixado no Campeonato Paulista, porque mudaram o regulamento pro São Paulo não ser rebaixado. Em mil novecentos e oitenta e nove. Em cima da pinta. Vou até fazer, vou até mudar a trilha aqui, ó. Ó que bonitinha essa trilha aqui pra vocês, ó. Ó, ó, aí ó, isso aqui eu usava no primeiro tempo. Tô ouvindo. Não, é o oito Santos em rock and roll. Aí, ó. Não é isso? É, ó. Aí, ó. Que fase que nós chegamos. Aí, ó. Que fase que esse jornal, esse jornal já foi pra vocês. A audiência, a audiência indo lá embaixo. Mas deixa eu falar do Santos. Já que tá falando de vacinação, os veios tá tudo vacinando, vamos lembrar da torcida do Santos, pô. Vamos fazer homenagem da torcida do Santos, pô. O Santos avançou a fase de grupos da Copa Libertadores de... Depois de viver alguma emoção e ceder o empate por dois a dois, emoção. E depois de... Tava combinado, Zé. Tava combinado. Depois de ceder o empate por dois a dois ao San Lorenzo na noite de ontem em Brasília pelo jogo de volta aí da terceira fase, o Peixe já havia vencido a partida de ida por três a um em Buenos Aires. O time de Ariel Olan abriu os gols de vantagem... Abriu dois gols de vantagem com Marcos, Leonardo e Pará. Ficou com um jogador a mais após a expulsão de Rojas, mas mesmo assim sofreu no fim. O San Lorenzo buscou empate com o Di Santo e Angel Romero. E Angel Romero martelou e fez aí do goleiro João Paulo o melhor jogador da partida. Foram o melhor jogador da partida foi o João Paulo. Papa por papa, eu prefiro o João Paulo. Foram grandes defesas no fim, principalmente uma cabeçada de Oscar Romero. O sonho do Tetra continental está vivo, mas o Santos precisa tirar lições dessa atuação para não ter novos sustos no futuro. Bom, o Santos estreia no Grupo C da Libertadores na próxima terça-feira contra o Barcelona de Goiaquil em casa às sete e quinze da noite. Colocar agora um horário apto aí para a torcida do Santos. É, porque sacaneara, gente. Nove e meia da noite de jogo do Santos não dá certo. Eu perdi a hora hoje. O Grupo AIC tem ainda The Strongest e Boca Juniors. Esse jogo vai ficar legal em Santos e Boca Juniors. Já o San Lorenzo tem como prêmio de consolação a Copa Sul-Americana. Vai para o Grupo A, ao lado de Rosário Central. O Ati o Pato do Chile. O Ati Pato do Chile. E ainda, olha o nome do time que legal do Paraguai. É, doze de outubro é o nome do time. Doze de outubro. Doze de outubro. Doze de outubro. Sensacional, né? Bacana, é um espanhol. Doze de outubro, eu não sei como falar doze em espanhol. Muito bem. Santos, então, empatou, não sei. Não é doze. Aqui tá um, dois, eu não sei como é que é se falar doze em espanhol. Não sei se é doze mesmo. É doze, vou falar que é doze. Mas é outubro, outubro, acho que é alguma coisa assim. Vamos seguir o jogo. Santos 2, San Lorenzo 2, jogo ontem à noite. Também tivemos a Ferroviária, hein? Sensacional, tem um barulho de trem aí, alguma coisa? Não tem? O Corinthians perdeu pra Ferroviária. Perdeu? De virada. Papi também que tudo? De virada, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, em jogo adiantado da nona rodada e não está mais invicto no Campeonato Paulista. Camacho abriu o placar para o Timão, mas a Ferroviária reagiu no segundo tempo com gols de Igor, Meritão e Xandão. A novidade no time alternativo Alvinegro foi o criticado Luan como titular. O Meia teve boa participação e deu assistência. Do lado do time do interior, a destacar aí o poder de reação e a insistência na etapa final. A Ferroviária, no entanto, reclamou muito que a bola teria saído pela lateral na origem do gol do Timão, mas o VAR validou o lance. O resultado não muda. As situações aí de Ferroviária e Corinthians em seus grupos. No A, o Timão segue na liderança com 14 pontos e no B, a Ferroviária com 10, mantém a segunda posição. Três pontos atrás do líder São Paulo que tem um jogo a mais. Eu não sei porque que chama o Corinthians de Timão, mas aqui tá no texto. Timão, Timão, Timão. Vamos lá, Palmeiras, vamos falar do Verdão. Palmeiras e Defensa e Justiça decidem... Agora que eu arrumei o barulho do trem, é isso? Pode ir. Ah, arrumei o barulho do trem. Tá o trem aí fazendo aí, ó. A Ferroviária! Aê, Ferroviária! Muito bem, vamos falar do Palmeiras lá. Depois, depois que eu já falei da Ferroviária... Ah, demorou. Vamos lá. Palmeiras. Palmeiras e Defensa e Justiça decidem hoje o primeiro título em competições organizadas pela Comembol na temporada 2021. Palmeiras tá indo atrás aí do primeiro título do ano, hein? Dessa temporada. Porque o outro Flamengo venceu aí. Às nove e meia da noite vai acontecer esse jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Brasileiros e Argentinos jogam pela conquista da Recopa Sul-Americana. No confronto de ida, o Palmeiras venceu aí o Buenos Aires por dois... Venceu em Buenos Aires por dois a um. O resultado dá aos palmeirenses a vantagem de poder empatar para serem campeões. O Defensa e Justiça precisa vencer por um gol de diferença para levar a final para a prorrogação. O duelo será decidido nos pênaltis se não houver vencedor no tempo extra. Ou por dois ou mais gols de diferença para garantir o título aos noventa minutos. Não há saldo qualificado, hein? Palmeiras tenta a sua primeira conquista na temporada dois mil e vinte e um. Atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O time de Abel Ferreira ficou com vice da Supercopa no último domingo contra o Flamengo. Uma novidade aí pode ser o retorno do atacante Luiz Adriano reintegrado depois de se recuperar da Covid-19. Portanto, o Palmeiras vai para mais uma decisão aí. Hoje enfrenta o Defensa e Justiça. Muito bem. Mandar um abraço aqui lá para o Rogério da Costa Oeste. Diz que a Alessandra é a mais sensata aqui. É a única que torce para o time certo. Que bom. Um forte abraço para você. Tamo nessa. Tamo junto. Vamos falar em São Paulo. Segue o jogo. O atacante Luciano que sentiu dores aí na coxa no final da partida contra o Bragantino na última segunda-feira se reapresentou, participou das atividades de recuperação física com o restante do elenco de São Paulo na manhã de ontem. Segundo o clube, o jogador apresentou uma melhora no quadro de dor. Ele continuará sendo acompanhado aí pelos médicos do clube que na quinta, que hoje, né, avaliarão aí a necessidade de um exame de ultrassom. O Luciano ainda é dúvida para o duelo de hoje contra o Guarani às nove e meia da noite no Morumbi pelo Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta hoje o Guarani lá no Morumbi. E um outro jogo que acontece hoje é o Grêmio Independente Del Valle. Eles duelam aí para uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O jogo de volta da terceira fase da competição vai ocorrer na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Bom, o Grêmio precisa vencer por um a zero ou a partir de dois gols de diferença para avançar a fase de grupos. Caso vença por um gol de diferença, mas a partir do resultado aí de três a dois, estará eliminado. O Del Valle também se classifica com empate. Se o tricolor devolver placar do Paraguai, a decisão será nos pênaltis. O último jogo do Grêmio foi a derrota para o Del Valle no Paraguai. Foi apenas o segundo resultado adverso na temporada dois mil e vinte e um. O Grêmio disputaria o Galchão no sábado, mas como o jogo da Libertadores foi transferido, o duelo pelo estadual foi postergado. É o que chama atenção hoje aí nos jogos de futebol, Libertadores, Paulistão, enfim. Muito bem. Com duas bolas na trave de Neymar, o PSG perdeu por um a zero para o Bayern de Munique, que mais eliminou o atual campeão e avançou as semifinais da Liga dos Campeões. O Chelsea passou também mesmo perdendo por um a zero para o... Que golaço a cabeça do Porto fez lá, né? Foi de bike, foi de bicicleta, golaço. E depois de vencer por dois a um Manchester City, precisa de um empate contra o Borussia Dortmund para pegar o PSG nas semifinais. Já o Real Madrid pode perder por um gol para o Liverpool fora de casa, que se garante também nas semifinais. Aí tá todo mundo falando aqui, mandando abraço, o Marlon é corintiano, o Ademir palmeirense, o Paulo também zoando Corinthians, enfim, a gente agradece. Teve um que mandou um símbolo bonito aqui, ó. O Jonas Henrique mandou o emblema da camisa do Santos também. Esse torce bem. Valeu, Jonas. Abraço pra você também. Torce bem. Você é feliz com o time dele. Nós somos felizes, nós não somos exigentes, nós somos felizes com o que temos. É isso. É. A gente se contenta com o que tem. Não tem outra saída. Não tem. Tem que se contentar com o que tem. A gente é feliz com o que tem. Só de saber que nunca fomos rebaixados, isso já é importante demais. Um excelente título. Pra um time que Malemar tem dinheiro. Tava devendo até pra floricultura outro dia. Tava pensando em estádio. Mas vai ter. Estádio já tem. Vai ter a reforma do estádio, né? Aliás, abraço pro Nestor lá da Esporte Center. Diz que se amarra quando a gente fala de esporte aqui. E ele frisou também, viu, Anderson? Que o Flamengo não tem estádio. A gente tem. Não, não tem. A gente tem. A gente tem. Não tem estádio. Então, tá aí. Esse é o momento esportivo. Não é nosso. Assim, não está no nosso nome. Não. Está no mesmo estádio. E tal. Tudo certo. A gente considera que é nosso. Você sabe que o Maracanã não consegue. Vamos supor se o Santos for jogar no Maracanã. Vai lotar o Maracanã? Não, não vai conseguir. Há muitos anos atrás lotava. Hoje em dia, não. O Corinthians, segundo a maior, vai lotar o Maracanã. Também não vai conseguir. Só o Flamengo consegue lotar o Maracanã lá. Ah, controverso. E fazer festa e celebrar títulos. Ah, controverso. Enfim. O Maracanã é nosso. O Maracanã não é nada assim. O Flamengo, o Flamengo também. E a torcida do Fluminense fala a mesma coisa. A torcida do Fluminense. Quantos Fluminenses? Quantos Fluminenses você conhece aqui? Olha, eu conheço o Beto Preto. Ah. Um. Torço Fluminense. A doutora Luana, que era delegada aqui até pouco tempo. Está lá em Maringá. Torço Fluminense. Dois. Eu acho que só. Então. Eu acho que só. Esses dias eu vi uma pessoa andando com a camisa do Vasco aqui em Apucarano. Falei, pô, deve estar de passagem. É, só pode. Você tem isso aí. Deve ser carioca. Está de passagem. Vem visitar parente. Muito bem. Oito horas, seis minutos. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Expresso Paloma Excursões. Bom Dia Cidade. Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade. E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal. Um novo conceito em transporte coletivo. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopara, Pucarana e aproveite. Toda a linha Corolla 2021-2022 com 3 mil de bônus no seu usado ou em acessórios. Nova Hilux SR com até 10 mil de bônus. Toda a linha Etios 2021-2021 com taxa zero ou a tabela VIP no seu usado. Toyopara, Pucarana, na Avenida Minas Gerais 608. Fone 3162-4400. No trânsito, dê sentido à vida. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Oito horas, sete minutos. Bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. Em maio, a Ferragens e Cia vai sortear uma caixa repleta de ferramentas para facilitar o seu dia a dia de trabalho. Para participar, basta seguir o perfil da Ferragens e Cia no Instagram, curtir o post e marcar três amigos. O sorteio será no dia sete de maio. Ferragens e Cia, tudo o que você precisa para a sua obra com qualidade e o bom atendimento da equipe Ferragens e Cia. Avenida Aviação, setecentos e setenta e dois. E na Governador Roberto da Silveira, três mil e vinte e cinco, saída para Maringá. Ferragens e Cia. Grandes ofertas. Farmácia Saúde. Dela Cid, duzentos ml, várias fragrâncias. De vinte e seis e noventa e sete por vinte e três e cinquenta. Repelente Repelex Spray. Cem ml por onze e oitenta e nove. Suplevit Mulher, com sessenta cápsulas de sessenta e seis e sessenta e cinco por cinquenta e nove e noventa e nove. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tóteis das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Rádio noventa e outra faixa na Rua Drongo, esquina com a Rua Perdizes, no centro de Arapongas. A faixa diz o seguinte, tem música romântica, Alessandra? A faixa diz o seguinte... Eu esqueci que não pode colocar porque a gente tá com a transmissão com o Facebook. A gente não pode colocar música. Não pode. Nenhuma internacional, será? Ana, fui na porta da indústria que você trabalha e você não falou comigo. Me bloqueou no Insta e no Whats. Só queria dizer que te amo. Me perdoa, por favor. Volta pra mim. Assinado Leandro. Está escrito isso. Eu tenho até medo de virar música agora. Fotos aí das faixas, ganharam as redes sociais e os internatos querem saber aí o que o Leandro aprontou com a Ana. Não. Pouco curioso. O que o Leandro aprontou com a Ana e se ela vai voltar pro rapaz. Isso tá correndo lá na cidade de Arapongas. Essas faixas foram duas faixas penduradas lá na cidade e agora todo mundo quer saber se a Ana vai voltar com o Leandro ou não. É, Leandra, hein? Se ela bloqueou nas redes sociais e bloqueou no Whats, ele tentou falar com ela na porta do trabalho dela e nada, Leandro, eu acho que você vai ter que tirar o seu cavalinho da chuva. É, Leandro, vai ter que fazer mágica pra corrigir a rinaca aí, Leandro. Vai ter que pedir pra alguém fazer uma música pra Ana aí, pra tentar conquistar o coraçãozinho peludo dela de novo, que ó, dessa feita aí. Mas se você, a de Arapongas, tá ouvindo a gente, conhece a Ana, fala pra Ana entrar em contato com a gente, contar a história aí, que em breve a gente vai ter um programa novo na hora da moça aí, que vai falar sobre isso, as coisas do coração. Ô, Leandro, grave uma mensagem, peça pra um carro de telemessagem lá na empresa dela e coloca a música Volta Pra Mim do Roupa Nova. Eu gravo a telemessagem pro Leandro, pode me chamar aqui que eu vou gravar com a minha voz. Volta pra mim a música, tema de fundo, Volta Pra Mim do Roupa Nova, ela vai voltar. Meio dia, playlist noventa e oito aqui no seu rádio. A Ana não voltou, mas o Anderson volta ao meio dia e a Alessandra continua até o meio dia, né Alessandra? Isso aí, bora trabalhar, né gente? Como diz o nosso amigo Anderson Santos, bora produzir. Ótimo e abençoado a quarta-feira pra todos, fique com Deus, amanhã às sete da manhã nos falamos com o Bom Dia Cidade. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.